Olha só, pra gente encerrar a Hora do Esporte aqui no Jornal da Cultura, a primeira edição A gente vai falar de uma corrida um pouco diferente, vamos ver no telão É a corrida do bumbum bebê, bebê bumbum Olha só a situação do pai tentando tirar os gêmeos, ele tentava colocar os frios de volta na geladeira Aí tira um, aí o moleque não quer sentar Isso tudo pra fazer o café da manhã Tudo pra fazer o café da manhã, aí o outro vai ó, de bumbum ó Aí o outro já levanta e põe aqui, enquanto ele tira um, vai o outro Tudo combinado, vem cá, você distrai ele que eu vou Aí ele vai passar por trás Daqui a pouco esse cara vai dar um pinote lá, entendeu? Põe zoom, já vai de novo Não, vai fechar a geladeira, meu Deus do céu Olha lá, zoom Olha, realmente, ser pai de gêmeos deve ser uma situação aí, eles vão clicar sem nada Você fazia isso também, Cadu Cortez, quando vinha uma geladeira aberta? Eu rolava pra dentro da geladeira, sim Mas eu fazia Olha lá, aí vai de novo aqui, o outro de novo É, realmente, a corrida do bumbum bebê